Muito bem, vamos então com as principais ocorrências e ações registradas na área do 7º BPM neste final de semana. Edição desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, hoje com a participação especial de Natália Lopes. Ei Natália! Olá Denis e queridos ouvintes que aqui nos acompanham. Na sexta-feira, em 15 de dezembro, o 7º Batalhão de Polícia Militar realiza a Operação Força Total Polícias Militares a Serviço do Brasil. O 7º Batalhão de Polícia Militar realiza a Operação Força Total Polícias Militares a Serviço do Brasil nos 19 municípios sob sua responsabilidade. A operação possui o intuito de ampliar a atuação das polícias militares do país junto à sociedade, expandindo a prestação de serviços em todo o território nacional. Durante todo o dia, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, blitzes de trânsito, corredores de segurança, abordagens a pessoas e a veículos suspeitos e intensificado policiamento em diversos pontos das cidades, a fim de se prevenir a ocorrência de crimes e garantir a ordem pública. A Baité, policiais militares apreendem armas de fogo e munições em Operação Força Total. Durante desencadeamento da Operação Força Total, a Polícia Militar recebeu informações de que um homem estaria na posse de uma arma de fogo no bairro Bernardo Soares de Faria, em Baité. Imediatamente, militares deslocaram o endereço, onde após buscas, encontraram 37 munições calibre .22, 26 espoletas, 10 munições calibre .44, uma munição calibre .38, 21 munições calibre .12, 4 munições calibre .20, 5 munições calibre .28, 3 munições calibre .36, 2 frascos de chumbinho, diversas esferas de vários calibres, um airsoft calibre .5.5, uma arma de fabricação artesanal calibre .28, uma espingarda de chumbinho adaptada para calibre .22 e 4 frascos de pólvora. Diante dos fatos, o motor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto a todo o material apreendido. Em Lagoa da Prata, a Polícia Militar realiza apreensão de expressiva quantidade de drogas. De posse de mandado de busca e apreensão, militares deslocaram uma residência, onde localizaram duas barras grandes de maconha, três pedaços grandes de crack, uma sacola contendo grande quantidade de cocaína, um pedaço de cocaína, onze pinos da mesma substância, quatro pedaços grandes de maconha, um pedaço de rachixe, duas sacolas pequenas contendo resquícios de crack, uma balança de precisão, uma sacola contendo grande quantidade de resquícios de maconha e uma sacola plástica contendo uma grande quantidade de pinos vazios. Face ao exposto, o material foi apreendido e deixado à disposição da Polícia Judiciária. No último sábado, dia 16 de dezembro, em Abaité, Polícia Militar prende autores de furto e recupera bens. A Polícia Militar foi acionada em razão de um furto ocorrido em uma hamburgueria. Segundo informações, o autor arrombou uma janela do local e subtraiu uma caixa de som e um carregador de telefone. De imediato, foram realizadas diligências e o autor foi identificado sendo um homem de 37 anos, quanto mais na prática desse delito. Os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito, bem como os itens furtados. Face ao exposto, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Em Pompéu, PM recupera carro roubado e um homem é preso. A PM recebeu denúncia de que havia um carro roubado no bairro Várzea das Flores, em Pompéu. Imediatamente, militares deslocaram o endereço onde localizaram o automóvel. Um suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Ontem, domingo, em Corrego Danta, em patrulhamento, militares apreenderam drogas e o autor é preso. Militares realizaram patrulhamento quando abordaram um suspeito. Durante buscas, localizaram quantidade significativa de maconha. Face ao exposto, o suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Em Bom Despacho, o PM realiza a Operação Presença em evento beneficente a crianças. A PM compareceu ao bairro São Vicente para policiamento em apoio ao momento de lazer para crianças e adolescentes residentes nas adjacências promovidos por uma ONG. Na oportunidade, foram feitos contatos com pais e responsáveis e tiradas fotografias com a comunidade, além do patrulhamento preventivo nas imediações. Em Pompéu, Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas. Em patrulhamento no bairro Aritana, militares receberam denúncias sobre tráfico de drogas em uma residência na rua Turmalina. Os policiais deslocaram ao endereço, onde após franqueada a entrada, realizaram buscas e localizaram uma espingarda. Seis pedras grandes de craque, doze pedras de tamanho médio e dezesseis pedras pequenas da mesma droga. Diante do exposto, o autor foi conduzido à autoridade policial juntamente a todo o material apreendido. Cidadão informado é cidadão seguro. Evite carregar muitos pacotes ou sacolas para não ter as duas mãos ocupadas. Se notar que está sendo seguido, atravesse a rua ou entre em algum local movimentado e acione a Polícia Militar pelo telefone 190. Em caso de assalto, não reaja. Mantenha calma, guarde os traços físicos do assaltante. Não o enfrente, pois ele geralmente não atua sozinho. Acione a Polícia Militar imediatamente. Procure caminhar no centro de calçadas e contra o sentido do trânsito. Assim é mais fácil perceber a aproximação de algum veículo suspeito. Proteja o seu comércio. Elabore projetos de segurança com seus vizinhos comerciantes para que possa fazer a vigilância mútua. Infratores aproveitam a oportunidade para agir. Instale em seu comércio fechaduras e travas de qualidade. Guarde suas mercadorias em local seguro. Nunca deixe quantia em dinheiro à amostra. Evite deixar dinheiro nos caixas. Restringe apenas a quantia que for necessária. Não estale o caixa na entrada do estabelecimento comercial. Isso atrai infrator, pois a fuga é facilitada. Ajude a cuidar da sua segurança. Disque 190 181. Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos. Compromisso com a segurança.